A fé é a nossa certeza, é a nossa convicção, é a nossa capacidade de acreditar e confiar em Deus, gerando obras, atitudes, decisões. Quando nós falamos de vivermos dirigidos pela nossa fé, nós estamos falando de acreditar, mesmo que pareça impossível, nós estamos falando de lutar por algo, mesmo que pareça estar perdido, nós estamos falando de abraçar uma causa, que para muitos não tem o que possa ser feito. Quando nós falamos da fé, a fé não é ignorar as dificuldades, e nem se tornar uma pessoa irresponsável no dia a dia, com base nas decisões, mas sempre nos agarrarmos firmemente no fato de que Deus pode fazer qualquer coisa, que Ele pode mudar qualquer história, que Ele pode pegar qualquer um e tirar de qualquer lugar. Quando nós falamos do oposto da fé, incredulidade, quando nós falamos da incredulidade, nada mais é do que aquele momento que nós focamos em algo que não é Deus, ou seja, nós focamos em nós, nós focamos nas circunstâncias que nos cercam, nós focamos nos problemas, nós focamos na nossa realidade, e todas as vezes que o nosso foco estiver nisso, e não em Deus, nós vamos ter uma dificuldade muito grande, em acreditar em uma mudança. Quando o Senhor apareceu a Abraão e disse, você vai se tornar pai de muitas nações, pai de multidões, qual que foi a reação imediata de Abraão? Ele riu. E por que que ele riu? Porque ele parou e olhou para si. Quando ele olhou para si, ele viu um homem extremamente velho, que não tinha vigor, não tinha vitalidade, não tinha de onde tirar energias para conseguir realizar essa que tinha sido a promessa que ele tinha recebido. No caso de Sarah, a mesma coisa, quando ela ouviu, ela era estéreo, idade avançada, ela olhou para si, e ela não acreditou. Então, quando muitas vezes nós ouvimos promessas de cura, de libertação, de prosperidade, de restauração, de restituição, e nós paramos para focar no que está acontecendo ao nosso redor, dificilmente nós vamos acreditar. Por isso, o nosso foco constantemente precisa estar em Deus, porque não existe nada irreversível. Deus pode reverter tudo, Ele pode criar uma saída onde não existe, Ele pode mudar qualquer pessoa, qualquer circunstância, qualquer lugar, Ele pode transformar a vida de qualquer um. Só que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Nessa própria história, de Abraão e Sarah, eles tinham vários, dezenas de motivos para não acreditar. E eles se apegaram a um único motivo que eles tinham para acreditar e abraçaram isso, que era o quê? A promessa que o Senhor tinha feito. Quando eles olhavam para a saúde, eles não tinham uma saúde compatível com aquilo que foi prometido. Quando eles olhavam até pela parte, a capacidade de se relacionar intimamente, não tinha como. Nós estamos falando de pessoas de quase 100 anos de idade. Quando eles olhavam para tudo, tudo apontava para que não, mas a palavra do Senhor era, sim. Tudo indicava para um imenso não, mas a palavra do Senhor dizia, sim, pode ir, porque eu vou fazer. Então vão existir momentos na nossa vida que nós vamos olhar para tudo, para as circunstâncias, para as pessoas, e nós não vamos encontrar nenhum motivo para nos agarrarmos. Por isso, nós precisamos agarrar sempre, nos agarrar sempre, todos os dias, a promessa do Senhor. Porque é a única coisa que vai nos fortalecer de verdade. por exemplo, pegando a própria história da minha família, a minha avó, o meu avô. O meu avô, como todos já sabem, ele não teve lá uma trajetória muito correta, ele até um determinado ponto, ele foi um tipo de ser humano que, antes que acontecesse toda a mudança, precisava que muita coisa fosse diferente. Você verifica para mim, está muito ruim. era necessário que houvesse uma grande mudança na vida dele. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e nada foi acontecendo. Só que a minha avó, ela não deixou de acreditar. Ela insistiu, ela orou, ela buscou, até que a mudança alcançou o meu avô. Você tem que levar isso para todas as etapas da tua vida. Pega aquela área que está muito aquém daquilo que você deseja. financeiro, sentimental, conjugal, saúde, seja o que for. Você tem que se agarrar ao fato que Deus, ele nunca perdeu uma batalha, que Deus nunca, ele foi derrotado, e principalmente, Deus nunca te deu um motivo para duvidar dele. Deus nunca deu um motivo a ninguém para duvidar do poder dele. O que acaba acontecendo muitas vezes, que as nossas próprias escolhas, as nossas próprias decisões, acabam alterando o trajeto das nossas vidas, acabam mudando o rumo, os acontecimentos, e muitas coisas acabam ficando atrasadas, muitas coisas ficam distantes, mas não por culpa do Senhor, mas por culpa do nosso posicionamento. Preste bastante atenção, olha o que diz aqui no livro de Deuteronômio 8, a partir do versículo 7, Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde, repita comigo, não faltará, vamos juntos, não faltará, pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas tem ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas, preste bastante atenção, durante 400 anos, o povo viveu um período de escravidão dentro do Egito, essa é uma passagem que todas as vezes que eu paro para ler, ela me causa muito temor, por que que ela me causa muito temor? Existem pessoas que acreditam que algumas coisas param de acontecer na vida delas porque tinham que parar, quando na verdade depois de 400 anos vivendo a mesma humilhação, a mesma vergonha, fica muito claro o seguinte, se alguém não colocaram um basta, esses 400 anos poderiam virar 500 anos, 600 anos, 700 anos, ou melhor, trazendo para o nosso dia a dia, 5 anos de dificuldades, 10 anos de dificuldades, se não entra um processo de mudança, se não entra Deus agindo em nosso favor, se nós não tomamos decisões, esses 10 anos viram 20 anos, 30 anos, 40 anos, e quando vai chegar naquela idade mais avançada, muitos começam a cair a ficha, eu não vivi nada, eu não construí nada, eu não realizei absolutamente nada, durante esses 400 anos, vergonha, humilhação, tristeza, sofrimento, escassez, até que o senhor levanta uma pessoa para mudar aquela realidade, e porquê que ele fez isso? Por amor a nós, e daquela realidade, essa seria a nova realidade que o senhor teria para esse povo, esse seria o estilo de vida novo que eles iriam viver, um lugar onde não faltaria nada, não faltaria pão, um lugar de trigo, de cevada, videiras, um lugar onde teria muitos vales, água, riachos, tanques de água, e assim por diante, aqui nós estamos falando de uma mudança de ciclo, aqui nós estamos falando de uma mudança de realidade, e não é isso que todos os dias nós buscamos? Uma mudança de ciclo profissional, uma mudança de ciclo financeiro, uma mudança de ciclo familiar, uma mudança de ciclo na nossa saúde, na nossa vida, e foi exatamente essa a promessa que o senhor tinha feito a eles, e olha o que diz no 10, e depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, ou seja, abundância, louvem o senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes dou, repete comigo por favor, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, esse é um dos lugares mais perigosos para o homem, porque é depois que o homem está satisfeito, é depois que o homem está com o bucho cheio de bênçãos, de vitórias, depois que o homem foi saciado, depois que ele recebeu aquilo que era o maior desejo, a maior vontade, que o homem tem a grande tendência a deixar o senhor de lado, são em momentos assim que o homem tem uma grande tendência de esquecer quem foi que tirou daquele lugar e de onde o senhor o tirou, tem uma passagem na Bíblia que conta a história de 10 leprosos, 10 leprosos chegaram até o senhor, o que eles queriam? A cura, os 10 receberam a mesma direção e viveram um grande milagre, dos 10 sabe quantos voltaram até o senhor? 1, 9 depois que receberam aquilo que desejavam foram embora, infelizmente muitos agem dessa forma, porque que muitos ainda não conseguiram sair da realidade que se encontram? Justamente por conta disso, porque o senhor sabe que se ele entregar determinada situação, a pessoa vai virar as costas e ela vai seguir o seu caminho, vai mudar totalmente as suas prioridades, ela vai mudar totalmente o rumo da sua vida e o estado dela poderá se tornar pior do que aquele anterior antes da grande mudança na vida dela. Então, eu tenho uma pergunta para você, quando você entra dentro do teu carro hoje, quando você entra dentro da tua casa, quando você se senta na sua mesa e vai comer a comida que você tem para comer, quando você recebe o teu salário, o que que isso te faz lembrar? Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Se não é Deus, trabalhe para que seja. Se na tua cabeça não vem, graças a Deus por isso, trabalhe para que seja, porque se na medida atual, isso já não te faz lembrar, se Deus te colocar numa medida superior, você vai entrar em uma zona extremamente perigosa. Então, nós, muitas vezes, temos uma tendência a nos acostumar com aquilo que nós não devemos nos acostumar, porque depois de viver muito tempo comendo a mesma coisa, vestindo as mesmas roupas, andando no mesmo padrão de carro, vivendo na mesma casa, a gente entende como normal, mas quando você para e olha para o lado, você vai observar que tem muitas pessoas que queriam ter o que você tem, só que elas não tem, elas não receberam, elas não conquistaram, por isso que você tem que ter com você, caramba, graças a Deus, se eu posso comer o que eu como, graças a Deus por isso, se eu posso me vestir da forma que eu me visto, graças a Deus por isso, se eu posso me fartar desse pão que nunca acaba, se eu posso me fartar do trigo, da cevada, do mel, do azeite de oliva, se eu estou nessa terra maravilhosa, mesmo que eu ainda não tenha chegado no lugar que eu desejo, mas se eu já estou aqui, graças a Deus por isso, porque se você não se lembra de Deus agora, esquece, lá na frente, numa posição mais alta, você não vai se lembrar, perceba que aqui o Senhor estava falando do que eu iria fazer, mas ao mesmo tempo dizendo, não se esqueça de mim, eu vou fazer, não me deixe de lado, eu vou te honrar, eu vou mudar o ciclo da tua vida, eu vou transformar por completo os seus resultados, só não se esqueça de mim, Deuteronômio 6, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá, a terra que jurou, aos seus antepassados, repete comigo, conduzirá, de novo, conduzirá, ele vai te conduzir, não te transportar, ou seja, existe um caminho a ser trilhado, Deus vai te ensinar o caminho, ele vai te mostrar os passos, mas quem vai ter que dar os passos, é você, quem tem que dar os passos, somos nós, quem tem que se posicionar, somos nós, porque muitos acreditam em um Deus que não existe, um Deus que simplesmente vai me pegar, e vai me colocar lá na terra prometida, não, existem sacrifícios, existem renúncias, existe um posicionamento, existe a lei do esforço, da disposição, os conduzirá, a terra que jurou, aos seus antepassados, Abraão, Isaac, e Jacó, dar a vocês, terra, com grandes e boas cidades, que vocês, não construíram, construíram, ou seja, eu vou te dar algo, que você não se esforçou para construir, eu vou pegar algo, que está nas mãos erradas, e eu vou colocar nas tuas mãos, com casas cheias, de tudo, o que há de melhor, de coisas que vocês, não produziram, com cisternas, que vocês não cavaram, com vinhas, e oliveiras, que vocês não plantaram, quando isso, acontecer, e vocês comerem, e ficarem satisfeitos, repita comigo, tenham cuidado, não se esqueçam, o senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão, mais uma vez, o senhor fazendo, a mesma advertência, eu vou colocar, muito mais, nas tuas mãos, eu vou te colocar, em uma realidade, que você, em partes, você não lutou, por ela, você caminhou, você teve que conquistar, mas, o que existe, dentro daquela cidade, não foi você, que construiu, mas, eu vou colocar, nas tuas mãos, e tudo isso, que eu colocar, nas tuas mãos, tenham cuidado, não se esqueça, do senhor, que tirou você, do Egito, não se esqueça, que foi o senhor, que mudou a tua história, não se esqueça, que foi o senhor, que transformou, por completo, os seus resultados, porque é muito fácil, o ser humano, ele ficar bobo, depois que ele é abençoado, um negócio, muito simples, eu me coloco, nessa conversa, quantas e quantas vezes, em um momento, mais difícil, da nossa vida, em um momento, mais complicado, nós colocamos, uma força, absurda, para buscar o senhor, não tinha dia, não tinha tempo, não existia, cansaço físico, mas, nós estávamos aqui, dobrando, os nossos joelhos, orando, dando o nosso sangue, nos empenhando, abrindo mão, de coisas pessoais, de vontades pessoais, de lugares, que nos trariam prazer, alegria, porque nós precisávamos, de uma resposta, e o que aconteceu? Nós recebemos, uma resposta, e o que aconteceu, depois disso? Não é que nós paramos, mas nós demos, uma grande afrouxada, deu aquela, relaxou, largou, o foco, o foco já não era tão grande, e isso é extremamente perigoso, até porque, o lugar mais perigoso para uma pessoa, não é no lugar de lutas, é no lugar de paz, no lugar de tranquilidade, porque durante as lutas, nós temos foco, durante as lutas, nós tiramos força de onde não tem, durante o nosso período de paz, o foco já, nós ficamos avoados, já não temos a mesma preocupação, então, se você não quer viver uma vida, de altos e baixos, aprenda sempre a estar com o foco, no lugar certo, o seu foco não pode oscilar, porque se o teu foco oscila, a tua vida oscila, se o teu foco permanece, se o teu foco é constante, você vive uma vida constante, não se iluda, já repararam, que tem pessoas, que quando você olha para o lado, você fica com aquela sensação assim, caramba, mas parece que o fulano de tal, está sempre bem, parece que as coisas, estão sempre bem, eu nunca ouço falar, de algo mais difícil, de alguma perda terrível, de algo, assim, de negativo, que tem acontecido, parece que o negócio, está sempre voando, sempre fluindo, sempre acontecendo, sabe o que acontece, na vida do fulano? O fulano, não oscila no foco, então, não oscile no seu, em 11 dias, se vai de Horebe, a Cades Barnea, pelo caminho dos montes de Seir, por que que essa passagem está aqui? O senhor disse, eu vou conduzi-los a uma terra, a uma terra que emana leite e mel, a essa terra prometida, todo esse trajeto, era para ter demorado, 11 dias, eles estavam a 11 dias, de viver a melhor fase, da vida deles, eles estavam a 11 dias, de viver um tempo diferente, e o que que aconteceu? Lendo adiante, vocês vão observar, que por conta da incredulidade, esses 11 dias, se transformaram em quantos anos? 40 anos, por isso existem pessoas, que tem aquela sensação, parece que está tudo atrasado, na minha vida, parece que está tudo amarrado, mas não é, mas é que quando nós tivemos a oportunidade, de fazer o certo, de nos posicionar, de tomar posse, daquilo que o Senhor nos prometeu, nós não agimos de acordo, e acabou atrasando mesmo, preste bastante atenção, depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Oreb, e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso, e terrível deserto, que vocês viram, e assim chegamos, a Cades Barnea, então eu disse a vocês, vocês chegaram a terra dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá, vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês, esta terra, entrem na terra, e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse, não tenham medo, nem desanimem, repete comigo, não tenham medo, nem desanimem, de novo, não tenham medo, nem desanimem, a Bíblia de fora a fora, vai ter versículos assim, coragem, tenha bom ânimo, se esforça, dê os passos, honre, dê, dê, faça, honre a vontade do Senhor, se o Senhor disse, vá e tome posse da terra, que eu estou te dando, vá e tome posse, vocês todos, vieram dizer-me, mandemos, alguns homens, a nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem, por qual caminho subiremos, e a quais cidades iremos, o que o Senhor disse, vá e tome posse, então não tinha conversa, eles tinham que entrar na terra, e tomar posse, mas por conta, daquele sentimento de insegurança, por não ter aquela convicção, de que daria certo, qual que foi a decisão desses homens, vamos enviar alguns espias, para analisar, só que não precisava ter feito isso, o Senhor já tinha falado, eu já entreguei, eu já te dei, é de vocês, entrem, e tome posse, a sugestão, pareceu-me boa, por isso escolhi, doze de vocês, um homem de cada tribo, eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol, e o exploraram, trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato, essa terra que o Senhor nos dá, é boa, vocês contudo, não quiseram ir, e se rebelaram, contra a ordem do Senhor, o seu Deus, aqui, são os famosos, mais, da nossa vida, como assim, eles espiaram a terra, viram que a terra era boa, que os frutos eram bons, mais, tinham porém, mais, existiam os gigantes, mais, eles teriam que enfrentar alguns inimigos, entenda que quando Deus, Ele prometeu, que entregaria essa terra, Ele não falou das lutas, por que não? Porque Ele não considerava isso importante, todos nós já sabemos, qualquer grande vitória, vão envolver, grandes lutas, mas o Senhor coloca diante de você, aquilo que deve ser o seu foco, porque se Deus chegasse e falasse assim, ó, você vai conquistar, mas existem gigantes, existem inimigos, existem os amorreus, tem aquele determinado problema, muitos vão medir, vão focar muito mais, o peso do sacrifício, do que propriamente o benefício, do que propriamente o lugar, e infelizmente, muitas pessoas, tem se deparado com isso, e esbarrado no que? Nos problemas, nas dificuldades, sendo que as dificuldades, dificuldades fazem parte, elas nos acompanham, mas não com o propósito, de nos roubar, ou de nos enfraquecer, com o propósito, que nós sejamos um povo forte, quando no início eu disse, te conduzirei, se Deus desse tudo, de mãos a banana, se Ele nos desse tudo, facilmente, se não existisse luta, Ele iria contra a sua própria palavra, que o tempo todo Ele diz, seja forte, se Ele te entregasse, você se tornaria um fraco, se Ele colocasse nas suas mãos, você se tornaria como uma criança, mimada pelo pai, que quando não recebe aquilo, na determinada hora, o que faz? Birra, chora, desiste, e nós sabemos que na vida, não é um mar de rosas, nós vamos ouvir tanto sims, quanto nãos, existem momentos que vão ser um pouco mais fáceis, existem momentos que a turbulência, vai ser um pouco maior, e foi exatamente, o foco desses homens, eles deixaram de obedecer, porque eles focaram, não na promessa, não no que o Senhor iria fazer, entenda, que o Senhor não te manda para um lugar à toa, Ele sabe o que vai ter neste lugar, e ao mesmo tempo, vem a capacidade, para vencer aquele lugar, vem a força, vem a sabedoria, vem as habilidades, Deus te honra, para que você possa vencer, cada um dos inimigos, Deus não te manda, para um lugar sem te preparar, Ele não te manda para algo, sem te capacitar, Deus não abre portas na sua vida, para que essas portas, venham tirar a sua vida, não muito pelo contrário, Ele já te manda sabendo, que existe algo dentro de você, que já é o suficiente, para conquistar aquele território, e quantos e quantos, não tem perdido oportunidades na vida, por conta disso, quantos e quantos, tem deixado de se arriscar, de seguir em frente nos sonhos, de seguir em frente nos projetos, quantos tem abandonado, os desejos, as ambições, por conta disso, ah, eu tenho a vontade de viver, mas, tem que passar por aquilo, tem que acontecer aquilo, não, o teu foco é, eu vou passar, eu vou enfrentar, eu vou vencer, e eu vou chegar naquele lugar mais alto, queixaram-se, em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe, do Egito, para nos entregar, nas mãos dos amorreus, e destruir-nos, para onde iremos, nossos compatriotas, nos desanimaram, quando disseram, o povo é mais forte, mais alto que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu, vimos ali, os enaquins, os enaquins são os descendentes de gigante, olha como você tem que tomar muito cuidado, com quem você dá ouvidos, olha porque você não pode abrir os seus sonhos, os seus projetos, para qualquer pessoa, aqui nós acabamos de ler, os nossos compatriotas, nos desanimaram, é o tipo de pessoa, que ela te puxa para baixo, você tem certeza que você vai fazer isso? Mas é difícil demais, e se você não der conta? E se as coisas não fluírem para você? Mas você sabe, você sabe que não é mar de rosas, você sabe que a partir do momento que você entra lá, o negócio pode ficar feio, pode dar certo, mas você pode perder absolutamente tudo, olha como um relatório negativo, teve poder para influenciar milhões de pessoas, porque para quem se recorda, eram 12 espias, 10 falaram de forma negativa, ao todo, era uma nação, uma multidão, de 2 a 3 milhões de pessoas, então, 10 pessoas, tiveram a capacidade, para roubar o ânimo, roubar a fé, daquelas pessoas, que tinham tudo para entrar, o quanto antes, no lugar dos sonhos, olha como nós temos que tomar muito cuidado, com quem, nós ouvimos, com o que, nós ouvimos, se existe algo que eu aprendi, eu levo para a minha vida, e eu converso isso com todos na minha casa, tem informações, que eu não preciso saber, tem coisas que eu sei, que só vai vir, para me frustrar, para roubar a minha fé, roubar a minha força, eu só preciso saber o necessário, o resto, eu não quero saber, ah, mas e se eu não quero saber, o que eu quero saber, é o que o senhor tem para mim, e pronto, acabou, é isso que eu sei, e fim de história, porque, uma coisa que você ouve, e desce para o teu coração, arrebenta com tudo, sabe o que é mais impressionante, para quem já estudou a fundo, essa história, nesse ponto que nós lemos, eles estavam com muito medo, não é? se recordam da prostituta Raab, o que que ela disse? Os homens daqui, estão morrendo de medo de vocês, eles estão com medo, porque eles ouviram tudo o que aconteceu, ou seja, eles estavam com medo, de alguém, que tinha medo deles, eles já estavam com medo, do que o Deus deles, do povo de Israel, poderia fazer, eles estavam se tremendo, mas olha como o medo, nos cega, olha como a incredulidade, nos cega, olha como a incredulidade, nos rouba, em algo que era uma vitória, certa, os próprios inimigos, estavam com medo desse povo, os próprios inimigos, estavam se queixando, não, mas eles são grandes demais, eles são fortes demais, no dia a dia, não é diferente, nós queremos nos queixar de algo, quando na verdade, a própria situação, a própria pessoa, teme você, teme o Deus que está por trás de você, e muitos acabam atrasando, e eu bato muito nessa tecla, que não é que as pessoas demoram, na verdade, com base nessa história, até acredito que o senhor tem, um processo, que ele quer trabalhar conosco, mas é muito mais rápido, do que a gente imagina, muitos estão com aquela sensação, caramba, ano após ano, é tudo a mesma coisa, olha as consequências, de não tomar posse, de não obedecer, aquilo que o senhor disse, eram 11 dias, é o mesmo que o senhor, aparecer para você agora, e dizer, qual que é o teu sonho, Felipe? É chegar aqui, aqui, é aqui, trilhe esse caminho, você vai para essa terra, dentro de 11 dias, você vai estar morando, neste lugar, dirigindo esse carro, com esse tal, com isso, com aquilo, e com aquilo, o senhor disse, eu vou fazer, e você fica meio assim, sei não, aí passaram-se 40 anos, da tua vida, e nada aconteceu, e ninguém entrou lá, naquele lugar, que era uma vitória, certo? Então, eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o senhor, o seu Deus, que está indo, à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito, ou seja, vocês já viram, já presenciaram, uma glória maior, vocês já presenciaram, milagres, no que que essa situação, vai ser diferente? Existem pessoas, que no passado, já viveram situações, absurdamente grandiosas, existem pessoas, que já tiveram experiências, com Deus, e nessa nova experiência, ou na experiência do momento, tem duvidado, tem sido incrédulos, tem dado margem, só que, Deus não é o mesmo ontem, hoje será eternamente, o mesmo Deus, que te honrou lá atrás, é o mesmo Deus, que vai te honrar, nessa situação de agora, o mesmo Deus, que te tirou do Egito, lá atrás, que operou grandes milagres, é o mesmo Deus, que vai mudar a tua história agora, o mesmo Deus, que transformou, que te entregou, aquilo que você, nem sequer imaginava, só sonhava, parecia distante, é o mesmo Deus, que vai fazer agora, esse era o tipo de povo, que por conta do tempo da idolatria, ficaram acostumados, a tocar para poder acreditar, quando na verdade, eu só preciso dar os passos, eu preciso crer, não é ver para crer, é crer, para depois as coisas começarem, acontecer em nossas vidas, também no deserto, vocês viram, como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai, carrega o seu filho, por todo o caminho, que percorreram, até a chegada, a este lugar, repete comigo, por todo o caminho, de novo, por todo o caminho, então, não se permita, ser roubado, pelo pensamento, achando que Deus, te abandonou, porque muitos, ficam com aquela sensação, caramba, eu senti, Deus estava comigo, naquela situação, mas parece que Ele me abandonou, na verdade não, aqui nós acabamos de ler, o Senhor te acompanha, por todo o caminho, por toda a trajetória, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nas lutas maiores, nas lutas menores, Deus te acompanha, por todo o caminho, é um grande erro, nós pensarmos, que o Senhor nos abandonou, mas é porque, muitas vezes, nós acabamos medindo Deus, com base naquilo, do que já aconteceu conosco, em experiências passadas, quando nós fomos abandonados, por pessoas, pelo pai, pela mãe, quando profissionais, nos traíram, quando funcionários, fecharam as portas, ou os patrões, fecharam as portas, para nós, ou quando funcionários, nos abandonaram, qualquer experiência passada, não faça comparação, com Deus, Deus está em outro patamar, é uma outra realidade, entenda, que Deus está te chamando, para uma nova vida, para um novo resultado, ele quer mudar, o ciclo da tua vida, ele quer te levar, para uma terra, que você não conhecia, mas você vai conhecer, sabe aquela historinha, de, principalmente, ou melhor, em todos os tipos de filmes, um final, felizes para sempre, isso não é coisa de filme, isso é coisa, para homem, para mulher, que teme ao Senhor, entenda, que Deus tem sim, um felizes para sempre, entenda, que Deus tem sim, uma grande vida, e assim, entenda, que cada um, leve para a área, que a tua consciência, que o Senhor, fala na tua consciência, isso se emprega, em todos os lugares, se enquadra, em todas as circunstâncias, apesar disso, mesmo o Senhor, tendo carregado, acompanhado, apesar disso, vocês não confiaram, no Senhor, o seu Deus, que foi a frente de vocês, numa coluna de fogo, de noite, e numa nuvem de dia, procurando lugares, para vocês acamparem, e mostrando-lhes, o caminho, que deviam seguir, quando o Senhor, ouviu, o que vocês diziam, isso, irou-se, e jurou, ninguém, desta geração má, verá a boa terra, que jurei dar, aos seus antepassados, qual que era, o questionamento deles, o que que eles diziam, o Senhor nos tirou, para morrer aqui, era melhor, que nós tivéssemos, ficado no Egito, olha como a gente, tem que tomar, muito cuidado, com aquilo, que a gente fala, eles falaram, que iriam morrer, o que que aconteceu, eles morreram, muitos tem falado, isso não vai dar certo, e por conta dessas palavras, as coisas não vão dar certo, muitas, situações, várias, já não fluíram, justamente, por conta de palavras, precipitadas, muitos tem literalmente, morrido, pela boca, por conta do, hábito, de se questionar, de se lamentar, e foi exatamente, o que o Senhor fez, exceto, Caleb, filho de Jefoné, repete comigo por favor, exceto, Caleb, repete comigo, eu sou uma exceção, de novo, eu sou uma exceção, existe uma maioria, que vive uma trajetória, mas existem as exceções, por isso, não existe desculpa, ah, mas está dando errado, para todo mundo, não quer dizer, que vai dar errado, para você, mas muitos estão morrendo, no deserto, não quer dizer, que você vai morrer, no deserto, muitos estão fechando, as portas, não quer dizer, que você vai fechar, as portas, muitos estão morrendo, por conta de uma determinada, enfermidade, não quer dizer, que você vai morrer, por conta dessa enfermidade, muitos estão perdendo, determinados clientes, não quer dizer, que você vai perder, até porque, os milagres, uma grande vida, só acontece, nas exceções, por exemplo, pessoas ricas, você conhece muitas, ou algumas, casamentos, extremamente, ajustados, você conhece muitos, ou alguns, famílias, extremamente estruturadas, muitas, ou algumas, pessoas vivendo, seus sonhos e projetos, muito, ou alguns, você tem que ter isso com você, eu vou fazer parte, desses alguns, eu vou fazer parte, dessas exceções, eu vou fazer parte, dessa minoria, que chega sim, no lugar dos sonhos, essas pessoas, que chegam, a essa realidade, maior e melhor, do que qualquer outra, ele haverá, e eu darei a ele, e a seus descendentes, a terra em que pisou, pois segui o senhor, de todo o coração, por causa de vocês, o senhor irou-se contra mim, e me disse, você também, não entrará na terra, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará, encoraje-o, pois ele fará, com que Israel, tome posse, dessa terra, e as crianças, que vocês disseram, que seriam levadas, como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguam, entre o bem e o mal, eles entrarão, na terra, eu, a darei a eles, e eles, tomarão posse dela, mas, quanto a vocês, deem meia volta, e partam, para o deserto, pelo caminho, do mar vermelho, então, vocês responderam, pecamos, contra o senhor, nós subiremos, e lutaremos, conforme, tudo que o senhor, o nosso Deus, nos ordenou, cada um, de vocês, preparou-se, com as suas armas, de guerra, achando, que seria fácil, subir a região, montanhosa, sabe o que, que aconteceu? Eles tinham visto, a besteira, que eles tinham, cometido, bateu, arrependimento, só que na Bíblia, portais, são abertos, portais, portas, portas, se abrem, e portas, se fecham, quando eles, caíram na ficha, que eles deveriam ter tido, um posicionamento diferente, eles falaram, não, agora a gente vai levantar, agora a gente vai lutar, agora a gente vai fazer, vamos lá, vamos enfrentar, que vai ser fácil, vamos lá, que agora nós vamos vencer, vamos lá, por isso, não perca os portais do Senhor, não deixe passar, quando você ouve, vá e faça, faça na hora, porque se você deixar, para fazer depois, vai ficar muito difícil, e a tua chance de fracasso, será muito maior, isso para tudo, viu, palavras de perdão, palavras de ousadia, palavras de coragem, palavras de renúncia, faça na hora, eles não fizeram na hora, o que aconteceu, o portal se fechou, quando quiseram, o Senhor já não queria mais, e eles não entraram, na terra, que tinha sido entregue, a eles, eu lhes disse, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se, contra o Senhor, e com presunção, subiram a região montanhosa, os amorreus que lá viviam, os atacaram, os perseguiram, como um enxame de abelhas, e os arrasaram, desde Seir, até Ormá, vocês voltaram, e choraram, perante o Senhor, mas ele não ouviu, o seu clamor, nem lhes deu atenção, então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram, muito tempo, se coloque de pé, por favor, quando o Senhor, nos envia para algo, nós temos graça, para vencer, qualquer obstáculo, deixe isso entrar, eu tenho graça, para vencer, qualquer obstáculo, só que as portas, elas não ficam abertas, eternamente, depois, por conta do orgulho deles, eles quiseram, eles foram, e sofreram, uma grande derrota, porque o Senhor, já não estava com eles, aqui nós vemos um povo, que nitidamente, tinha sido tirado do Egito, mas o Egito, não foi tirado, de dentro deles, só que se tirar o Egito, dentro de nós, cabe a nós, Deus te tira, do lugar, agora o que existe, dentro de você, você tem que lançar fora, aqui nós vemos, um povo, que tinha tudo, para em menos, de duas semanas, viverem, um verdadeiro sonho, mas esse sonho, se transformou, em uma grande tragédia, porque, não tiveram fé, foram, incrédulos, eles duvidaram, do poder do Senhor, por pior, que seja a pressão, não pode existir, uma pressão, no mundo, que te faça ir, contra a vontade do Senhor, por pior, que seja, gigantes, problemas, más notícias, não importa, se o Senhor, disse, vá, tome posse, você vai alcançar, você vai conquistar, então, dê, os passos, de fé, aqui, não foi falta, de ouvir a coisa certa, eles estavam ouvindo, a palavra do Senhor, mas se a palavra do Senhor, não foi misturada, com a fé, de nada vale, se você, não começar a acreditar, e dar os seus passos, de fé, não vai fluir, não vai dar certo, você precisa acreditar, você precisa crer, que aquilo que Deus tem para você, ninguém tira, adversário nenhum tira, o grande problema, é o que muitos não compreenderam, existem problemas, que serão mais fortes do que nós, maiores do que nós, é óbvio que sim, existem lutas, que aos nossos olhos, elas serão, muito maiores do que nós, mas o que é maior do que Deus? Nada, quando Davi foi para enfrentar Golias, Golias era um problema, muito maior do que ele, mas não importa, todos os problemas, podem ser maiores do que eu, do meu Deus não vai passar, o que passar de mim, aí é com o meu Deus querido, se vira, tenta vencer, tenta lutar, tenta enfrentar, não tem o que possa ser feito, não duvide do poder de Deus, porque essa terra prometida, nada mais é, do que o resultado final, que todos nós queremos chegar, só que a terra prometida de cada um, tem a sua particularidade, muitos tem o desejo de constituir uma família, idealiza uma condição financeira, assim, 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 tendo condições de cuidar da mãe, do pai, cuidar da família, dar uma casa para a mãe, dar uma vida extraordinária, aos filhos, essa é a nossa terra prometida, e o Senhor tem isso para você, entenda que, do grupo original, dos dois a três milhões de pessoas, quantos entraram na terra prometida? dois, duas pessoas, não é duas mil, duas pessoas, mas era, a promessa era para duas pessoas? Era para todos, então nós decidimos aceitar, ou não, nós decidimos agarrar, ou não, porque eu ainda vejo pessoas vitimistas, dizendo, talvez não fosse para mim, não, você está enganado, era para você também, não, eu não nasci para isso, quem foi que disse? Eu acho que essa grande vida, é para o fulano, é para o ciclano, mas, não, isso não é para mim não, é claro que é, você ainda não acredita, mas é para você, sim, uma grande vida, é para você sim, e se alguém disse ao contrário, isso é uma grande mentira, se alguém disse para você, pior do que você ter ouvido, é você ter acreditado, no que falaram, porque muitos pais, dentro de casa, por conta de frustrações do passado, tentam descarregar esse peso, sobre a vida dos filhos, ah, filhô, está vendo esse tipo de carro, esse tipo de vida, esse tipo de casa, é para nós não, é para outro, é para outro cidadão, para nós não, isso não combina com a gente, uma grande vida, não combina com você, viver a materialização, dos seus sonhos e projetos, não combina com você, viver a maior restauração, a maior restituição, da tua vida, não combina com você, é claro que combina, eu olhando daqui, é a tua cara, a terra prometida, veste como um manequim, na tua vida, lute por isso, acredite, eu não estou falando, que você não vai ter lutas, e se não tiver lutas, desconfie, está errado, mas eu estou falando, que Deus te fortalece, para vencer, cada uma das suas lutas, Ele te capacita, para isso, Ele te honra, Ele te dá sabedoria, você só tem que ter a coragem, de dar os passos de fé, você tem que ter coragem, de enfrentar, o que tiver que enfrentar, você tem que se posicionar, você tem que crer, você precisa acreditar mais, na voz do Senhor, do que em qualquer outra voz, fecha os seus olhos, por favor, Josué e Caleb, tinham um outro espírito, um outro comportamento, uma outra fé, por isso, eles entraram, eles confiaram, eles deram créditos, a voz de Deus, eles honraram ao Senhor, com a fé deles, e Deus foi, honrando, ambos, por conta da fé, suba, tome posse, o que Deus tem para você, está no lugar alto, não no lugar baixo, não olhe para a esquerda, nem para a direita, ignore, o que você ouvir, ignore, os pensamentos negativos, os sentimentos negativos, as coisas visíveis, quando você para, para analisar, sim, elas mostram o perigo, a afronta, a dificuldade, mas Deus está com você, a cada instante, da tua vida, Ele é maior, do que todas, as suas ameaças, você pode vencer, todos os gigantes, da sua vida, é hora de você, entrar na terra, existe um portal, aberto, para um novo tempo, para um novo ciclo, um portal, que vai te levar, para uma outra realidade, tão somente, creia, seja forte, seja corajoso, não duvide, no seu coração, creia, coragem, Deus está com você, vai, possua o que é seu, e entenda que, o que Deus tem para você, pode ser muito rápido, questão de dias, não duvide, no seu coração, não seja incrédulo, não permita, que o medo, que a covardia, te segue, não, muito pelo contrário, os seus inimigos, temem você, porque Deus é com você, então não tenha medo deles, então gostaria, que neste momento, você entrasse a oração, dizendo, meu Deus, eu não quero ser um incrédulo, meu Deus, eu não quero duvidar, mas seja sincero, seja verdadeiro com Ele, diga, meu Deus, eu não quero ser incrédulo, eu não quero duvidar, meu Deus, eu não quero duvidar, eu quero acreditar, me ajude, eu acredito, diga isso, eu acredito, eu acredito, que eu vou tomar posse, dessa terra prometida, eu acredito, nesse lugar de vitória, eu acredito, meu Deus, que eu vou viver, uma grande glória, eu acredito, que eu vou viver, meu Deus, para conquistar, a minha terra prometida, eu creio, eu acredito, que eu vou chegar, nesse lugar mais alto, eu vou chegar, nessa posição de destaque, eu sei, que eu vou chegar, nessa terra que emana leite e mel, o Senhor me prometeu, e diga isso, meu Deus, o Senhor nunca me deu motivos, para duvidar do Senhor, então eu não vou duvidar, não duvide dele, Ele nunca te deu motivos, não é muito pelo contrário, se você está aqui, a prova concreta, de que Ele é com você, de que Ele não desistiu de você, que ainda dá tempo, de você se posicionar, da forma certa, e viver uma glória maior, então declare e fale, meu Deus, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio que eu vou viver, meu Deus, essa glória maior, eu creio que eu vou viver, nesse tempo melhor, eu creio que eu vou viver, meu Deus, um tempo de grandes vitórias, um tempo de grandes conquistas, eu não vou duvidar, eu não vou dar ouvidos, ao inimigo, eu não vou dar ouvidos, aos pensamentos negativos, aos sentimentos negativos, diga isso, eu vou chegar, eu vou chegar, nessa terra que emana leite e mel, eu vou chegar, nesse lugar de alegria, eu vou chegar nesse lugar de felicidade eu não vou duvidar se o Senhor está dizendo pra você saia e tome posse então você vai sair, você vai sair você vai sair e você vai tomar posse da terra que Deus te prometeu, não foram homens que te prometeram foi o próprio Deus que te prometeu e aquele que prometeu é fiel para cumprir, então diga isso, eu sei que o Senhor não vai falhar eu sirvo a um Deus que não conhece a derrota eu sirvo a um Deus que não conhece a vergonha eu sirvo a um Deus que não conhece a humilhação, o fracasso, a tristeza eu sirvo a um Deus que nunca perdeu, nunca vai perder diga isso, eu sei que o meu Deus não vai falhar comigo eu sei que o meu Deus não vai falhar comigo eu sei que o meu Deus não vai falhar comigo, eu sei que o meu Deus não vai falhar comigo, então eu não vou falhar com o meu Deus é por intermédio da tua fé que você honra ele, Josué e Caleb honraram o Senhor com a fé E o Senhor honrou a fé que eles manifestaram Muitos não é falta de ouvir Mas é falta de misturar com a fé Então misture com a fé Diga meu Deus eu vou misturar com a fé Eu vou acreditar, eu vou dar os passos Eu vou seguir com projetos ousados Eu vou perseguir os meus sonhos Eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar E eu não vou parar Eu não vou desistir meu Deus porque eu vou chegar Eu vou chegar nesse lugar mais alto Eu vou chegar nessa posição mais alta E ninguém vai tirar isso de mim Ninguém vai tirar isso de mim Não meu Deus muito pelo contrário Aquilo que o Senhor me prometeu Meu Deus eu vou me agarrar a isso Se Deus já falou com você no teu particular Se Ele já falou com você o que Ele iria fazer Fale meu Deus eu vou me agarrar a isso E ninguém vai tirar isso de mim Ninguém vai roubar isso de mim Eu sei que eu vou viver Meu Deus um tempo muito maior e melhor do que qualquer coisa Eu creio nisso Diga meu Deus eu creio Eu não aceito atrasar a minha vida Nem por um dia sequer Toda viagem Era para ter demorado 11 dias Mas eles ficaram 40 anos Naquele deserto E depois dos 40 anos Eles ainda não entraram na terra prometida Mas diga isso comigo será diferente Eu vou fazer parte daquele grupo que vai entrar Diga isso eu vou entrar Onde os meus pais não entraram Eu vou entrar O que os meus pais não viveram Eu vou viver a realidade que o meu pai e minha mãe não desfrutaram Diga isso eu vou desfrutar O que não deu certo para eles Declare Vai dar certo para mim Onde eles perderam Declare Eu vou ganhar Diga isso onde eles foram humilhados Eu serei honrado Eu serei justificado E eu creio Meu Deus que eu vou muito longe Eu vou muito longe Eu vou viver uma glória maior Eu sei que tudo vai fluir Tudo vai caminhar Tudo vai dar certo Tudo vai acontecer da melhor maneira possível Creia não duvide no seu coração Os gigantes vão estar lá Mas diga isso Eu tenho graça para vencer Eu tenho graça para enfrentar Os obstáculos A concorrência Os problemas As más notícias Elas vão chegar Mas diga isso da mesma forma que elas chegarem Eu vou vencer cada uma delas Eu vou passar por cima de cada uma delas E nada vai me impedir De chegar nessa posição mais alta Nada vai me impedir De viver uma glória maior Nada vai me impedir De chegar no lugar Da materialização dos meus sonhos e projetos Não meu Deus eu não paro Diga isso Não existe pressão no mundo Que me faça desistir Não existe pressão no mundo Que me faça duvidar do teu poder Não existe nada Não existe nada Da pior A maior tragédia Diga isso Não existe nada Nada vai me fazer parar Porque eu vou chegar nesse lugar Eu vou chegar nessa terra Que o Senhor me prometeu Eu vou chegar Nesse lugar de alegria Eu vou chegar nesse lugar De felicidade Eu vou chegar nesse lugar De realização Eu vou chegar nesse lugar De grande prosperidade De grande crescimento Eu vou viver um ano de governo Declare e fale Meu Deus eu vou governar O mal vai tentar com todas as forças Tirar o teu foco do lugar certo Não olhe para a direita Nem para a esquerda Não foque nos gigantes Se o Senhor não falou dos gigantes Para aquele povo É porque o Senhor não considerava importante Então não considera importante aquilo que não deve ser importante Deus é importante O poder dele é importante As direções dele são importantes O caminho que ele escolheu para você trilhar Isso sim é importante Então se apegue a isso E não aos problemas Tenha coragem Se te falta coragem Fale meu Deus Eu quero uma medida maior de coragem Eu quero uma medida maior de ousadia Eu quero uma capacidade De dar os passos Fora do comum Fora do normal Meu Deus Eu quero chegar nesse lugar Eu quero chegar nesse lugar Eu quero chegar nessa posição Meu Deus me ajude Eu quero essa medida maior de coragem Eu quero esse poder Eu quero essa graça Eu quero essa capacidade Para ir além Para superar Para avançar Nada vai me roubar Daquilo que eu desejo viver Absolutamente nada Vai me impedir de chegar lá Abraão Sara Eles tinham vários motivos Para não acreditarem Existia um único Motivo Para se apegar Que fizesse com que eles vivessem Aquele impossível sobrenatural Que era a promessa do Senhor Muitas vezes Você vai estar de mãos vazias E a única coisa que você vai ter É a promessa do Senhor Muitas vezes Você não terá o apoio de homens e de mulheres Você vai estar sozinho Mas você terá a promessa do Senhor Muitas vezes Você não vai ter a maior e melhor estrutura Os melhores contatos Muitas vezes Você não vai ter o melhor diploma Mas você tem a promessa Muitas vezes Você vai estar em um lugar Que te deixe uma posição Totalmente desfavorável Em relação às outras pessoas Mas você tem a promessa Entenda que a palavra do homem é falha A palavra de Deus não falha Tudo muda de um dia para o outro A palavra de Deus nunca muda Deus é o mesmo Ele não perdeu o poder Ele não perdeu a autoridade Ele não perdeu a capacidade Não, Ele continua atuando Agindo da mesma forma Só que Como nós começamos Essa leitura de hoje Ele vai te conduzir Ele não vai te colocar lá Então você vai ter que ter a ousadia A coragem De dar os passos E quando você chegar lá Você vai ter choques Lutas vão aparecer Afrontas Muitas delas maiores do que você Mas sempre tem essa frase com você Mas nunca maiores do que o meu Deus Nunca, 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 nunca Por pior do que seja Nenhuma luta Nenhum inimigo Nada é maior do que o seu Deus Não acredite em mentiras Deus Ele quer te honrar Ele quer mudar a tua história Ele quer transformar os seus resultados Honre Ele com a sua fé Assim como um pai Quando Ele promete para o seu filho E ninguém consegue tirar isso da criança Pode ver Se você fala que a criança Ela fala Não O meu pai prometeu Seja assim com Deus Se vocês estavam atentos Viu a observação do Senhor Vocês não vão entrar Mas os seus filhos vão entrar É justamente por conta dessa pureza Dessa inocência De acreditar no que o pai fala Acredite Ele tem uma vida Muito grande Para todos vocês Levante as suas mãos Por favor Meu Deus Eu oro em favor de cada uma dessas pessoas Eu quero determinar Meu Deus Eu não sei quem são as pessoas Que não vão entrar na terra prometida Mas eu oro por cada uma das pessoas Que aqui estão E por cada uma das pessoas Que nos acompanham pela transmissão E eu declaro que todas elas Vão entrar na terra prometida Elas vão entrar nessa terra Que emana leite e mel Elas vão comer de tudo Do bom e do melhor A história dela será grandiosa Poderosa De grande impacto Eu quero determinar Meu Deus Que grandes mudanças Vêm acontecer Eu oro por definições Que essa tarde Não tenha sido uma tarde comum Mas uma tarde De grandes definições De grandes concretizações Eu declaro Meu Deus Uma unção de fluidez Enquanto o teu povo For caminhando Eles vão conquistando Enquanto eles forem dando os passos Que milagres Atrás de milagres Venham acontecer Na vida de todos eles Eu os abençoo Eu abençoo A obra das tuas mãos Eu abençoo A vida De todos vocês Que nos acompanham Pela transmissão Eu declaro Um ano poderoso Um ano de grande impacto Um ano de grandes vitórias De grandes conquistas Vocês vão governar Vão crescer Vão avançar Eu declaro Uma aceleração De processo Sobre a vida De todos vocês Não vai demorar Quarenta anos A vida de todos vocês Será os onze dias Os onze dias Será mais rápido Do que você espera Eu declaro isso Eu te abençoo Eu determino Assim será Em o nome do Senhor Jesus Repita comigo Eu concordo Com essa oração Ligo aqui na terra Para ser ligada nos céus Em o nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus 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 Obrigado.